13 de fevereiro, né Matheus? De 2018, né Matheus? Terça-feira de carnaval, Matheus tá começando uma tela aqui, gente. Depois de muitos dias, ele tinha ficado... A gente tinha combinado, ontem ele queria sair, queria sair... Ficou combinado, vamos sair, era noite, mas quando você chegar, vai começar a tela. Ficou tudo combinado, quando chegou, mudou tudo, aí nós fizemos um trato, não foi, Matheus? Mas amanhã você não vai dormir direto, passar direto não, dormindo não. Você vai acordar pelo menos um pouco antes do meio-dia pra começar essa tela, tá começando aí. Muito bonita por sinal a tela, viu? É, valeu. Aí como ele muda de lugar pra lá e pra cá, hoje veio aqui pra sala, né? E eu mudei também aqui as telas que vocês veem de vez em quando, né? Como tem muitas aqui em casa, né? Botei aqui duas mais recentes que são belíssimas, tá aqui, olha. É, Matheus? Valeu, Matheus. Matheus gosta muito dessas telas, viu gente? São as telas mais recentes dele. Muito de vez aí.